Salve rapaziadinha, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dauti, hoje vou passar para vocês mais um conteúdo exclusivo para quem assiste aí a porota nos nossos canais no YouTube ou na plataforma, hoje a gente vai falar sobre o nosso tattoo favorito, a gente vai falar sobre o Ramos. Ramos que é um campeão muito, muito antigo do LoL, cara nem lembro qual foi a data de lançamento do Ramos, qual foi o ano de lançamento do Ramos, acredito que tenha sido aí um dos primeiros campeões do LoL. E um campeão muito curioso, principalmente na solo kill, é um campeão que no cenário competitivo não tem espaço para jogo, a gente não vê jogadores pegando Ramos, jogadores realmente performando de Ramos, porém na solo kill é um caso muito específico de campeão antigo, de campeão de mecânica antiga, mas um campeão que dá certo na solo kill, um campeão que te faz subir de elo e um campeão muito tiltante, principalmente do ponto de vista do adversário. O campeão consegue tiltar bastante os adversários, sendo pelo fato dele não morrer em algum momento, em um certo ponto do jogo, ou pelo fato dele simplesmente dar muito dano mesmo sendo tanque. E hoje eu vou ensinar para vocês mais ou menos como vocês podem absorver esse conhecimento e aplicar nas partidas de vocês. Quer subir de elo muito rápido através de um curso inovador criado por jogadores profissionais dos melhores times do Brasil? Acesse as aulas exclusivas da Prota Games, que estão disponíveis somente para membros da nossa comunidade. É um método mais rápido e seguro de subir de elo, que já ajudou mais de 2 mil jogadores a realizarem seus sonhos. Se de graça já oferecemos os melhores tutoriais do YouTube, imagina o que te espera em um treinamento completo, elaborado para suprir as demandas de quem quer evoluir da maneira mais veloz e inteligente possível. O link de acesso se encontra na descrição do vídeo. Mas pessoal, vamos dar uma lidinha rápida aqui nas skills do Rammus. A habilidade passiva do Rammus, casco espetado. Rammus causa 10 e mais 6 baseado na armadura dele de dano mágico adicional ao contato com seus ataques básicos. Então, repara, o Rammus sempre dá um dano adicional nos seus ataques básicos. É uma passiva que é muito mais voltada para jungle, para selva, do que propriamente dito para as trocas. Óbvio que ajuda, óbvio que dá um dano adicional, mas é um campeão que não representa tanto esse poder de burst ou esse poder de assassinato. Claro que em um certo momento, e vocês vão ver porquê, ele assassina muito fácil, ele mata muito fácil, ele tira um contra um muito fácil, mas não é a prioridade do campeão. Então, essa passiva é muito mais projetada para ele ter uma qualidade de vida melhor na selva. E é uma passiva que ajuda muito, sim, nos campos, na limpeza dos campos da jungle. O Q dele é a bola do poder, é a habilidade em que ele vai conseguir chegar nos adversários, é a única habilidade de movimento speed do Rammus. E é a habilidade que faz ele ser um campeão divertido, um campeão engraçado de se ter no jogo. Ela pode ser reativada para encerrar o efeito antecipadamente e colocar a bola do poder em tempo de recarga. E é uma habilidade canalizada e está sujeita à interrupção por habilidades que impedem conjuração. O W do Rammus, a bola curva defensiva, o Rammus entra em formação de defesa por até 6 segundos, aumentando a sua armadura e a sua resistência mágica. Porém, sofrendo redução de velocidade de movimento. Essa redução de velocidade de movimento seria um debuff que a Riot tenta implicar no campeão para que a habilidade não seja tão roubada, por assim dizer. Claro que tem os seus impactos, mas o Rammus vai utilizar essa habilidade quando ele já estiver perto do campeão adversário e já estiver provocado e dado o controle de grupo nele. Então, essa perda de velocidade de movimento não implica tantas perdas no kit do campeão, na troca do campeão, enfim. E é uma habilidade muito boa porque deixa o Rammus ainda mais tanque, né? Funciona quase como um escudo da Leona, né? Aquele W da Leona, que seria mais ou menos o W do Rammus, porque dá esse amplificador de resistências no campeão. Tanto a armadura quanto a resistência mágica. A provocação enlouquecedora é o E do Rammus, o próprio nome diz, né? É em que o Rammus provoca, dá o taunt, né? Que a gente fala no adversário. Pode ser ele um monstro da selva, pode ser ele um minion e pode ser ele um campeão adversário também. Claro que você vai querer utilizar no campeão adversário pra você forajar mais a dar e aplicar esses ganks. É claro que o gank do Rammus não precisa ser necessariamente com o taunt. Às vezes até mesmo um knock-up com a bola, né? Com o que já é o suficiente pra garantir o abate, já é o suficiente pra você garantir o engage. Mas geralmente, 90% dos casos, você vai tentar ou vai ter que dar o follow-up com o taunt, tá? Você vai chegar na lane, vai dar o quê? Vai ter que tauntar o adversário pra ele ficar mais tempo preso, pra ele ficar mais tempo, por assim dizer, atordoado. Ou pelo menos com a movement speed, com a velocidade de movimento e a liberdade de criação dele limitada. Dando assim tempo pro seu time chegar e dar o follow-up, dar o commit na play. E o R do Rammus são os tremores, né? Ele faz a terra estremecer por 7 segundos, causando dano mágico a inimigos próximos e reduzindo a velocidade de movimento deles em 8% por 1 segundo e meio, acumulando-se até 8 vezes. Os tremores, eles causam mais dano nas torres, mas é uma habilidade que não é tão voltada pra isso, né? Não é uma habilidade que você vai conjurar pra levar as torres. É uma habilidade que você vai utilizar principalmente durante os engages, durante as fights. Será que você cause lentidão em área, né? Com o R e limite assim ainda mais a liberdade de criação e a possibilidade do inimigo fugir do seu engage, do seu taunt, enfim, do seu time no geral. Pessoal, indo agora pros combos do Rammus, o como que você vai dar pra chegar na lane, pra agancar os seus adversários, vai ser utilizando a bola do poder, né? Vai ser canalizando a bola do poder pra chegar até o adversário e provocar ele com o taunt. Basicamente vai ser esse o mecanismo que você vai encontrar pra dar o engage, pra conseguir que os seus aliados cheguem nos seus inimigos, tá? Você vai conjurar a bola do poder antes de aparecer, tá? Antes de iniciar o gank, pra que você chegue com uma velocidade de movimento aumentada e surpreenda o adversário e dê menos tempo de reação pra ele. Assim que você consegue causar o efeito, causar o knock-up, você instantaneamente vai utilizar o provocar, tá bom? Se você sabe que o inimigo não tem flash, já é uma situação um pouquinho mais diferente. Você pode chegar, dar a bola do poder, dar o W pra ganhar um pouquinho mais de resistência e aí você dá o taunt depois pra finalizar e pra dar mais tempo ainda pro seu aliado terminar. Mas se você não sabe se o inimigo tem flash, se ele tem a possibilidade de fugir ou não, seja com enfeitiço ou com uma habilidade, o interessante é você chegar com a bola do poder e já dar a provocação enlouquecedora no adversário pra ele ficar preso o maior tempo possível na play, tá bom? O resto das habilidades não é tão significativamente importante em questão de sequência pra você conjurar. Realmente o primordial é você conjurar esse Q e depois o E. O comportamento na lane que você vai ter com o Rammus, pessoal, vai ser basicamente começar com o list da sua bot lane, mas não tão necessário assim, tá? O Rammus tem uma qualidade de vida na jungle muito tranquila por conta da passiva dele, por conta da resistência que ele ganha também. Ele quase não leva dano dos campos da jungle. Chega bem fácil com a bola do poder, dá o controle de grupo nos campos e provoca eles também. Então não tem uma vida tão difícil assim o Rammus na jungle. De qualquer forma, é interessante você ter o list da bot lane pra que você consiga terminar o primeiro campo mais rápido. E a partir daí você pode escolher melhor o que você quer fazer. Você pode, por exemplo, fazer o head e depois fazer o blue direto, a gente chama de buff to buff, né? E aí você começa a fazer o buff to buff, depois você termina os outros campos secundários da jungle. Você pode terminar uma side inteira da sua jungle se você quiser. Você faz o head, depois faz os krugs, depois faz as galinhas. Ou pode fazer a movimentação espelhada. Você começa no blue, faz o gromp e aí termina nos lobos. Você pode fazer de diversas maneiras que o Rammus consegue atender a todas essas maneiras de maneira bem tranquila. Que é um campeão muito fácil na jungle, um campeão muito intuitivo, né? Você não precisa kaitar a jungle, você pode basicamente ficar batendo na jungle. Você vai terminar ela de maneira bem tranquila, tá bom? O comportamento das teamfights é um pouquinho mais complicado do que os ganks pro Rammus, tá? O Rammus é um campeão bem mais voltado a ganks por conta da bola do poder. E nas teamfights vai ser um pouquinho mais complicado a vida dele. Porque você vai ter uma organização muito maior do time adversário. E mais jogadores pra tentar cancelar a sua bola do poder. Ou ficar na frente, fazer aquele escudo de carne pra que você não chegue na backline adversário. Mas o seu comportamento, a sua tentativa vai ser sempre fazer a linha de frente. E tentar encher o saco no português, claro, né? E tentar tirar de jogo, tirar da linha de fogo a backline adversário, tá? Então você vai sempre tentar chegar no mid laner. Você vai sempre tentar chegar naquele mago que tá muito forte. Naquele assassino, naquele AD carry. E o Rammus pode fazer o papel agressivo muito bem, né? Ele consegue chegar e prender todo mundo naquela bola de lentidão com a ultimate. E pode também aplicar o controle de grupo no carregador adversário. E resistir por bastante tempo, dando tempo assim pra sua equipe chegar. E dar o commit na play, dar o follow-up que a gente fala, né? E a maneira defensiva que você pode jogar as teamfights também. É você, o seu AD carry, auxiliando o seu mid laner. Fazendo esse papel mais protetivo, por assim dizer. Que é quando o Rammus utiliza suas habilidades pra atirar um possível assassino, um possível playmaker do time adversário. Que esteja realmente comprometendo a situação, as fights, pra sua linha de trás. Então o Rammus, ele consegue atuar das duas maneiras muito bem. A única preocupação do Rammus na fight é que você não consiga encaixar a bola do poder. Que não é tão fácil assim você chegar de frente e conseguir entrar na backline adversária com a bola do poder. Não é tão fácil assim. Porque você tem uma preparação muito maior do que na lane phase, do que na fase de rotas. Onde você consegue gankar sendo bem imprevisível, né? Então pessoal, fazendo um comentário rápido aqui agora sobre a análise prática que a gente vai ter com o Rammus. Entendendo melhor como o campeão funciona, onde ele pode ser aplicado. Enfim, reiterando tudo que a gente aplicou nos tópicos da nossa aula. A gente vai analisar a partida do Lord Semi. Que é um jogador muito conhecido de Rammus, né? Num cenário brasileiro de LoL. Se você não conhece, ele é um jogador do tier desafiante. Desafiante barra GM, né? Tá sempre ali entre os dois elos. Jogando sempre de Rammus e de Zeke, né? Uma pool bem exótica assim. Mas ele domina muito bem o campeão. Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês as partidas que ele faz e como ele aplica. A rotação até agora normal, né? É uma partida bem curtinha. Então nem vai ser tão longa a análise prática assim. Até a rotação normal aqui, ele tá tomando invade. Mas repara que ele nem toma muita atitude em relação a isso. Ele não vai no blue, não tenta pegar informação inimiga. Ele simplesmente, por enquanto, deixa a Nidalee invadir. E o seu time tenta ir contra esse invade. O Kong dá o All-In na Oriana. Ela acaba tendo que flechar. E até agora o Lord Sam, ele não toma nenhuma atitude a respeito disso, né? Ele deixa a Nidalee invadir. Ele tem informação, tem uma ward lá no blue dele. E por enquanto ele vai fazendo normalmente aí o seu buff vermelho na sua jungle. Sabendo que tá sendo invadido. Eles vão ver qual decisão ele vai tomar em relação a isso, né? Enquanto ele sobe ali pra topside. E vai fazendo o seu wolf enquanto a Nidalee invade ele. Enquanto a Nidalee pega mais um campo. Por enquanto, vai se tornando prejudicial aí pro Lord Sam, pro nosso analisado aí, pro Rammus. Essa match-up em que a Nidalee consegue invadir o Rammus no early game, né? Consegue ter um early game mais forte. Mas ele parece não tá ligando muito pra isso não. O Rammus até porque é um campeão muito resistente. Mesmo que ele saia um pouquinho atrás. Contanto que ele consiga manter a disparidade de XP pequena. Ele consegue causar o mesmo impacto que um campeão como a Nidalee. Justamente pelo fato de ele ser muito resistente. E o foco do campeão não é dar dano. Não é ter itens tão avançados assim em relação ao inimigo. O foco do campeão é realmente tancar, causar controle de grupo, encher o saco. Enfim, esse é o foco do campeão. Então se você consegue manter uma disparidade de XP pequena em relação ao seu adversário no early game. Principalmente um adversário como a Nidalee que invade bastante. Ela causa bastante esse impacto no começo do jogo. Ele consegue ter um crescimento muito tranquilo, entendeu? E aqui a gente já vai ter o primeiro gank, né? Tendo uma troca muito boa ali na bot lane. Ele encontra a Saindra. E eles vão pegar dois abates. O Lorde, ele nem pega a assistência na Morgana, mas ele garante o abate na Saindra. Então já é o mesmo jogo em que eles pegam dois abates. O time azul, o time do Ramos. E ele insinua que vai invadir a Nidalee, mas acaba não concretizando porque não tem muita informação. E a Saindra tem TP. Ela casta esse TP agora. Então ele acaba desistindo do blue da Nidalee, que tá viva, né? Então seria uma troca, né? Porque a Nidalee roubou o blue dele. E desiste também do aronguejo de baixo. De qualquer forma, galera, pode parecer que não. Mas ele tá na vantagem da Nidalee por conta de ter pegado esse abate. Consegue fechar já a Brasa de Bami, que é um item que a gente já tinha comentado. Que é muito impactante pro Ramos em si. É um item característico do campeão, né? E combina muito bem com as suas skills, que são aquelas skills de dano em área por segundo. A Brasa de Bami causa o mesmíssimo efeito. Então o comba ainda mais, dá ainda mais esse dano por segundo em área pro campeão. Ele tem noção de que a Nidalee tá top. E a rotação dele é justamente esperar os campos dele nascer. Pra ele conseguir farmar tranquilamente. Até que jogo tranquilo, 2x1. Vantagem de ouro já é do time do Ramos. E ele tem um early game tranquilo. Que é teoricamente nessa matchup onde ele mais iria sofrer. Quando você tá de Ramos, você tem que tomar cuidado com esse early game. Pra você não ser muito invadido. Pra você não tomar um pick-off tentando fazer um aronguejo. Tentando fazer algum objetivo no heal. Principalmente pelo fato da maioria dos Ramos não levarem o flash. Então você tem que tomar cuidado com isso nessa fase do early. Que é a fase onde você é menos resistente. Depois disso você pode agir com tranquilidade. Não tem muita possibilidade de te matarem. Porque o campeão fica muito tanque. Aqui no top ele tenta um gank. E força o flash do Wukong. O que já é importante. Apesar do flash do Ornn também ter sido forçado. Uma troca 1 contra 1. Aqui ele dá o taunt no Wukong errado. E aí é abatido, cobrado. O que aconteceu aqui? É o que eu falei. Tem que tomar cuidado com esse early game do campeão. Não é o momento do jogo, não é o momento mais forte do campeão no jogo. Pelo contrário, acredito que seja o momento de maior fragilidade do Ramos. Esse começo do jogo. Não tem os itens construídos ainda. Por mais que já tenha uma brasa de bum. Não é o suficiente pra tancar um Wukong, um Anidali. Então tem que tomar cuidado com essa fase do jogo. Se você chega no mid, late game. No seu primeiro, segundo item. Com o nível de XP mais ou menos parecido. Com o do jungler adversário. Com o jogo já encaminhadinho. Você chega muito forte. Você tanca tudo. Então, apesar de ter morrido agora, ainda tá tranquilo. Se a gente apertar Tab aqui, tá com os campos praticamente iguais aos da Anidali. É mais aquela diferença do Blue e do Gromp que ela roubou dele mesmo. Então, até aqui, jogo tranquilo, galera. É basicamente dessa forma que você tem que agir mesmo. Teve o errinho ali de ter dado o abate pra Anidali. Mas ele não tinha informação que ela tava ali. Ele achava que era um 2 contra 1 contra o Kong. E acabou se tornando um 2 contra 2. De qualquer forma, jogo tranquilo até aqui. Dando uma adiantada agora, galera. A gente vai ter aí outro gank no Kong. O Kong já tem flash, ó. Ele dá o taunt, né? Aplica o taunt. O Kong flecha. Mas é um flash bem inútil, né? Um flash que não fez o menor sentido. Ele já tava morto. Se ele quisesse tentar fugir, ele teria que ter flechado pra cima e não pra baixo. Acabou morrendo. Tava sem mana. E um abate fácil, né? Repara que o Rammus, ele pune muito essas jogadas agressivas. Principalmente na top lane, que é uma lane muito extensa, né? Funciona pro bot também. Mas o bot, ele geralmente é mais seguro por ter dois campeões. Por ter, geralmente, campeões de muita mobilidade. No top não é bem assim, né? Você tem o Kong e tal. Até tem algum tipo de furtividade. Uma maneira de sair. Mas não é eficaz contra o Rammus. É um campeão que persegue muito, né? Um campeão que, se você usa a bola do poder, né? Que é o Q dele. Da maneira certa. É difícil um campeão adversário fugir de você. Por mais que ele tenha dash. Por exemplo, um Ezreal. Ou até mesmo uma Camille. Um Zed. Ou algo do tipo. É difícil fugir do Rammus. Porque mesmo que o campeão utilize essa habilidade de saída. O Rammus persegue. Com a velocidade que ele ganha com a bola do poder. E aí vai ter o taunt em seguida. Enfim. Um campeão de muita perseguição. E ele pune muito nessas lanes extensas. Por isso que a gente tá vendo o Rammus toda hora ali no top. Tá perdendo um pouquinho no XP em relação ao Nidalee. Mas já era esperado, né galera? Uma campeã que farma demais. E o propósito do Rammus é justamente o contrário. Não é farmar. É aplicar mesmo o controle de grupo. Tentar desde cedo. Impactar da melhor forma possível. Por mais que o early game não seja a fase forte do campeão no jogo. Mas repara que ele chega para os primeiros 12, 15 minutos. 2 barra 1. 67 de farm a 72. Então o Nidalee tem aí um ou dois campos a mais que ele. Não é tanta coisa. Se for comparar aí o estilo dos dois campeões. E até agora jogo tranquilo para o Rammus. É exatamente assim que você tem que se comportar, galera. Jogando com tranquilidade no early game. Para chegar no seu primeiro item da jungle. Seu segundo item. De maneira forte. De maneira resistente. Que você consiga aplicar o seu jogo e resistir bastante, né? Nesse momento do jogo o Rammus já tá bem impactante. É difícil ele morrer sendo burstado ou algo do tipo. Aqui a gente tem um gank. Nossa, a Ciri começou a falar. Aqui a gente tem um gank no Zed, ó. A Orianna acaba batendo. E o Rammus parece que vai morrer. Acaba não morrendo. Então repara como o campeão resiste, né, galera? Se a gente voltar aqui 15 segundinhos. Ele tomou uma lança da Nidalee. Tomou outra lança da Nidalee. Tomou o eletrocutar. Tomou tudo. E saiu vivo, entendeu? E já tinha tomado o dano do Zed. Já tinha perseguido o Zed. Então o campeão que se você chega nos primeiros 10, 15 minutos tranquilo. Sem ter morrido muito. Sem estar muito atrás. É o campeão que vai resistir demais, tá? Independente de como vai estar a composição adversária. Ele chega nesse momento do jogo resistindo muito. E chega sendo um campeão muito difícil de matar, entendeu? Por todo o kit dele. Por tudo que a gente já falou. A questão da armadura passiva e tal. A questão dos buffs passivos que ele tem, né? Na ultimate também. Então, muito difícil matar o campeão. Aqui a gente vai ter uma boa utilização do Arauto, tá? Isso vale pra todos os junglers. Quando você tem um objetivo sendo feito com, por exemplo, o dragão. Que esteja tirando o tempo do adversário. É importante você estar respondendo em outra parte do mapa. E foi o que ele fez utilizando o Arauto. Repara que ele pega bastante barricada. Deixa a torre quase cair dali. Aqui vai ter uma perseguição besta na jungle. Não vai dar em muita coisa. Eu vou dar uma adiantada aqui pra parte em que ele mata a Saindra. E aí o jogo praticamente acabou. Reparem que a Karma starta em cima da Saindra. O Rammus simplesmente vai atrás e dive. Repara o tanto de dano que ele resiste, né? Nível 10 resistindo muito o hit da torre. Quase fez cosquinha nele, né? Então é um momento do jogo em que ele tá muito forte já. Um momento do jogo bem complicado pra outra equipe. Pra equipe inimiga. E aqui é o momento em que o jogo acaba, pessoal. Aqui é o momento em que realmente não tem mais o que fazer. O Rammus, ele persegue a Saindra. Vai garantir esse primeiro abate nela. Não tem o que fazer. Isso foi a ultimate da Saindra, viu? Não deixou ele nem com a metade da vida. Tá com 75% da vida já. Tem um campeão muito forte. Um campeão que é aquilo que eu falei. Se você chega na metade do jogo. Você tá numa matchup mais ou menos desfavorável no early. Que é o caso contra a Nidali. Você chega na metade do jogo bem. É muito difícil de matar o Rammus. É muito difícil de você focar o Rammus e tentar bater ele rápido. Ele vai ser sempre aquele campeão que vai tá enchendo o saco. Vai tá ali vivo na fight dando taunt. E não é naquele campeão aquele tanque bobo, não. Que só fica tankando e não dá dano. Ele dá muito dano. Ele provoca. Ele tem um controle de grupo importante. E a ultimate dele dá bastante dano sim se você não prestar atenção. Então é um campeão que você precisa ficar de olho nessas questões. Não à toa o cara que a gente tá analisando aí. Ele tá Challenger jogando basicamente só de Rammus. Não tô falando que o campeão joga sozinho. Mas convenhamos aqui que o boneco é muito fácil de aprender. É um boneco muito intuitivo, né? O boneco causa bastante impacto. E aqui basicamente o jogo acabou, galera. O jogo não vai ter mais nada a partir de aqui. Vão ter mais alguns abates, uns pick-offs. E o jogo acabou. Mas eu queria demonstrar e pontuar basicamente essa questão do early game mesmo. Que é como ele conseguiu jogar safe. Repara que a Nidalee invadiu ele. Ele nem tentou cobrar no outro blue. Que é pra tentar não morrer mesmo, entendeu? Pra não fazer plays arriscadas. Você pode olhar isso e pensar. Pô, o cara tinha informação que ela tava roubando. Por que ele não tentou cobrar em outro lado do mapa? É realmente a questão de você tentar ser safe com o campeão. Você abre mão de uma vantagem, deixa o buff pra ela. E tenta cobrar depois. Quando você já tiver uma seguridade maior. Tiver a possibilidade de gankar. Depois ele foi no top, gastou o flash do Kong. Então, você tenta cobrar de outras maneiras. Não de maneira arriscada. Quando você quer chegar bem pra esse mid late game, entendeu? E é basicamente isso, pessoal. Aí o jogo vai ter uns abates aqui, outro ali. O jogo vai acabar. Tchau, tchau.